Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 19 de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Cleide, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Agora, no início da manhã, o presidente Michel Temer participa da convenção extraordinária do PMDB. Em seguida, ele vai à sede da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para divulgação do balanço anual sobre o combate ao crime organizado. No início da tarde, ele participa do encerramento do evento Correio Debate Desafios 2018. E no início e no final da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural OMC 2017. O presidente Michel Temer e o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciam os premiados. Bem, Thaisa, a Ordem do Mérito Cultural é a principal homenagem pública à cultura brasileira. Ela reconhece pessoas, grupos artísticos e iniciativas que contribuíram para a cultura brasileira. Este ano, o evento tem como tema cultura, inovação e empreendedorismo. Bem, você acompanha mais sobre a agenda do presidente Michel Temer aqui na TVNBR. Thaisa? Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. E o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. O ministro falou sobre lei Rouanet, direito autoral e pirataria. Com relação ao Prêmio Ordem do Mérito Cultural, ele afirmou que homenagear o tema inovação e empreendedorismo é uma forma de fortalecer a cultura como geradora de emprego e renda. Segundo ele, o setor é responsável por cerca de um milhão de empregos diretos no país. Esse ano, nós decidimos escolher um tema e, com ele, por meio dele, homenagear todos os artistas, autores, criadores e empreendedores culturais do nosso país, que, por meio do seu esforço, da sua labuta, da sua dedicação e do seu empenho, contribuem não apenas para a valorização, para o engrandecimento da nossa cultura, mas também para o reforço, para o fortalecimento da cultura como atividade econômica, geradora de renda, geradora de emprego. Como eu disse, a cultura já responde por 2,64% do nosso produto interno bruto, 1 milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos, cerca de 200 mil empresas e instituições, mais de 10 bilhões e meio de impostos diretos gerados. Enfim, é uma potência econômica, é um ativo, é um fronte de desenvolvimento. O presidente Michel Temer sancionou a medida provisória que modifica a distribuição de royalties da mineração. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, afirmou que o governo caminhou com todas as agendas importantes da pasta. Disse ainda que na área da mineração, as mudanças acabam com a defasagem que o país vivia. O Brasil estava defasado nos seus percentuais da forma que era cobrado. Nós vamos atacar a burocracia, nós vamos atacar os problemas como temos atacado, com a questão da agência que vem logo mais para poder também dar esta garantia. E só para dar um dado, presidente, aqui a gente faz um avanço importantíssimo para os municípios, mas ainda muito pequeno para o que precisa da mineração brasileira. Entre você fazer um requerimento de pesquisa no Brasil e entrar em produção comercial, uma mina leva em média no país 10 anos. Quando a Austrália, que é um país minerador também, esse mesmo período é de apenas 4 anos. A gente precisa acelerar os nossos processos, estimular o setor privado. Tenho certeza que a agência dará uma contribuição grande e essas novas alíquotas que hoje nós aqui estamos comemorando, ela fará justiça com os municípios, que é o elo da cadeia, digamos assim, mais fraco de toda essa história e que precisa um apoio da produção para que eles possam fazer frente à quantidade e à demanda de investimentos que é necessário. O presidente Temer aproveitou o evento para falar sobre a importância da reforma da Previdência para garantir a continuidade do desenvolvimento do país. Quem se aposenta com 30 mil não irá aposentar-se com 30 mil? Digo eu, aposentar-se-á com 30 mil. Qual é o único gravame que ele sofrerá? Ele terá que fazer uma Previdência complementar. Ou seja, ele vai ter que entrar num sistema de poupança de Previdência complementar, em que até 5.330 ele recebe pelo Estado. E, além disso, talvez ele perca 600, 700 reais por mês, ganha 30 mil, 20 mil, vai perder 600, 700 reais, mil reais, quem sabe, para dar uma grande colaboração ao país, especialmente a atender ao pressuposto da igualdade, que não é uma determinação do governo, é uma determinação da soberania popular, quando criou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988. O Brasil vai sediar nesta semana mais uma cúpula de chefes de Estado do Mercosul, o Bloco Econômico, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além dos países associados. O evento vai encerrar a participação do Brasil na presidência do Bloco, que será assumida pelo Paraguai até junho de 2018. Criado há pouco mais de duas décadas, o Mercosul reúne um produto interno bruto de 2,7 trilhões de dólares. Juntos, os países do Bloco representam a quinta economia do mundo. Hoje, mais de 10% das exportações brasileiras tem como destino os países sócios do Bloco, e 84% dessas exportações são produtos manufaturados, como carnes e grãos. Somente em 2016, o Mercosul registrou uma circulação de quase 40 bilhões de dólares, praticamente oito vezes maior do que os 4 bilhões e 500 milhões de dólares registradas no ano da fundação, em 1991. A cada semestre, a presidência da cúpula é ocupada por um país integrante do Bloco. Nos dias 20 e 21 de dezembro, o Brasil realiza mais um encontro e encerra a participação brasileira no comando do Mercosul. Durante os últimos seis meses, foram mais de 300 reuniões e avanços significativos para as transações comerciais. Se examinaram uma série de medidas, mais de 80 medidas restritivas ao comércio, que foram identificadas tanto em países individuais, como em dois ou três países, ou em todo o Mercosul. E se conseguiu eliminar três quartos dessas medidas. Entre as principais conquistas do Bloco nos últimos anos está o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Após anos de negociações, a expectativa é que os dois blocos assinem um tratado comercial no ano que vem. Os dois lados identificaram que estamos rumando para o ponto final e deram aos negociadores a instrução de montarem um calendário para se chegar a esse acordo político no curtíssimo prazo. O que isso vai ser vai depender, como eu disse, dessa conversa entre a minha comissão de semana e de um entendimento com a União Europeia. As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, para Privados de Liberdade, serão aplicadas hoje e amanhã para mais de 63 mil candidatos em todo o país. O exame é para quem não teve a oportunidade de concluir os ensinos fundamental e médio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.